Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer Que toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer a saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Você vai lembrar de mim Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer você E tudo isso vai fazer você E tudo isso vai fazer você Errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Eu vou viver Não adianta nem tentar Eu vou viver Eu vou viver